Vila de Rei assinalou nesta segunda-feira os 731 anos de foral atribuído por Dom Dinis que ergueu Vila de Rei a Conselho. A comemoração propriamente dita começou com o Içar das Bandeiras no edifício dos Passos do Conselho, sessão presidida por Eduardo Cabrita, ministro adjunto da Secretaria de Estado das Autarquias Locais. O ponto alto esteve reservado para o Auditório Municipal Monsenhor José Maria Félix, onde houve lugar à atribuição de distinções honoríficas, à atribuição dos apoios ao nascimento e casamento e ainda à entrega simbólica de uma oliveira referente aos 731 anos do foral. Paulo Brito, presidente da Assembleia Municipal de Vila de Rei, foi o primeiro a intervir na sessão solene, sublinhando que o Conselho teve a oportunidade de ser autónomo e desta forma justificou esta celebração com a responsabilidade por esse passado. Estamos a fazer um aniversário, mais um aniversário, estamos a fazer 731 anos. É uma data de facto muito bonita, é uma data em que somos Vila de Rei, somos um Conselho, em que nos foi dado, nos deram esta oportunidade de podermos ter esta autonomia e por isso é uma data que devemos, como todos os aniversários, é claramente importante que possamos celebrar com alegria, celebrar com uma responsabilidade daquilo que fazemos, daquilo que somos, uma responsabilidade pelo passado que temos e nestas datas é sempre bom podermos parar um pouco e perceber e analisar aquilo que temos vindo a fazer e, acima de tudo, perspectivar aquilo que queremos fazer para o futuro. E é impressionante que, se olharmos para o nosso passado e para aquilo que temos vindo a ser, eu diria que somos, nós, vilaregenses, somos muito orgulhosos daquilo que somos. Nota-se em nós este orgulho de poder ser vilaregenses, de poder pertencer a esta zona do interior do país, que podemos ser o centro geodésico de Portugal continental. E, portanto, este é um orgulho que temos e que é para nós o grande motivo, é para nós um grande motivo de afirmação, um grande motivo de afirmação perante o país. Eu diria que os vilaregenses são humildes e são trabalhadores e, como eu dizia, têm muito orgulho daquilo que são e da terra onde nasceram. Porque esta nossa... Sermos trabalhadores levou-nos a emigrar e, portanto, há vilaregenses em todo o lado no país, há vilaregenses em todo o lado no mundo. E, por isso, este nosso valor do trabalho levou claramente a que nós pudéssemos ajudar, não só a construirmos a nós próprios, mas ajudámos muito a construir outros, o país, outras cidades. Foi o nosso esforço, o nosso grande esforço, que levou a que pudéssemos dar um contributo, os vilaregenses deram um contributo positivo na construção. Bom, e por isso, assim como nós, perdemos muita gente ao longo destes anos. Houve muitos vilaregenses que saíram e que tiveram e que foram dar o seu esforço para fora do Conselho. E isso achamos que é uma situação que, enfim, é boa, em tese, mas que é mau para o Conselho. E precisamos agora, não só Vila de Rei, mas todo este interior deste país, precisamos de inverter esta situação. Nós precisamos, Portugal não é só aquela orla marítima que está ali com as praias, não é verdade. Portugal é muito mais do que isso. E se formos fazer umas contas, vamos chegar à conclusão que a grande maioria da população portuguesa, que vive no Portugal continental, vive naquela pequena faixa junto ao mar. Isto é um problema grave que o país enfrenta. E, Sr. Ministro, estamos aqui em Vila de Rei, tem que ser não só com políticas locais, que é o que nós temos vindo a fazer, Vila de Rei tem vindo a afirmar-se muito seriamente com políticas de cativar as pessoas a viverem e a instalarem-se em Vila de Rei, mas precisamos de pensar o país de uma forma mais global e, claramente, fazer uma aposta no interior do país. Ricardo Aires, Presidente da Câmara de Vila de Rei, falou de uma data que é motivo de orgulho para a população, que, referiu, tanto faz pelo Conselho. E ficaram exemplos nas áreas em que a autarquia intervém. Hoje que moramos, os 731 anos, dá atribuição do foral a Vila de Rei, pelo Rei D. Dinis. É uma data que muito nos orgulha e, passados sete séculos, Vila de Rei e as suas gentes estão, efetivamente, parabéns. Viz que tudo tem efeito para que haja cada vez mais qualidade de vida para todos os vilaregensos. Como exemplo, o município de Vila de Rei investe bastante na área social e na educação. Somos pioneiros no apoio à natalidade. Aumentamos a compreciação dos medicamentos para doentes crónicos. Comprecipamos os munícipes em transportes de táxis para os hospitais do Médio Tejo. Oferecemos gratuitamente o serviço de creche, jardim de infância, ATL, feiras esportivas, livros do ensino secundário, bem como os transportes escolares e da comunidade para a sede do Conselho. Enfim, o leque de apoio é vasto, englobando várias áreas, sendo este esforço já reconhecido na medida em que, por sete anos consecutivos, o município foi distinguido como uma das autarquias mais familiarmente responsável. O Instituto de Vila de Rei percebeu que a população necessitava deste tipo de iniciativas para que se pudessem manter no Conselho. Uma vez que este está no interior do país, com todas as limitações que isso acarreta e, por isso, tem o município o dever de criar políticas de apoio e intervenção social que possam apoiar a sua população. Este empenho iniciou-se ainda muito antes da Administração Central. Ter pensado em tais medidas, pois só muito recentemente os governos se têm dado conta de que é necessária uma política de apoio à revitalização da sociedade para que possa crescer e aumentar a taxa de natalidade, a qual se tem registrado em níveis muito baixos, mais do que seria desejado para o crescimento do país. Para continuarmos a aumentar esta qualidade de vida de todos os vila-regenses, necessitamos que o nosso Governo mude uma vez por todas a lei das finanças das autarquias locais. Digo isto, visto este ser um tema que nos preocupa bastante, nomeadamente no que diz respeito ao recenseamento de um elevado número de pessoas que se encontram a residir no Conselho e que, contudo, continuam recenseadas noutros Conselhos. Excelentíssimo Sr. Ministro de Junto, Dr. Eduardo Cabrita, tal como é de conhecimento de V. Exª, o orçamento de Estado reservado aos Municípios também depende do maior número de pessoas recenseadas no nosso Conselho. Sendo assim, estamos perante uma situação duplamente injusta, por que continuam a ser canalizadas verbas que pertencem por direito a Vila de Rei e para outros Conselhos. Amigas e amigos de Vila de Rei, também neste dia é costume nós abordarmos o que mais relevante foi feito em prol das nossas gentes. Tudo o que fazemos tem como principal objetivo dar cada vez mais qualidade de vida aos nossos vila-regenses. Sendo assim, lembramos que realizámos um investimento público de considerável montante, nomeadamente a construção e o devido equipamento do lagar de Vila de Rei. Pela sua importância, pelo que representa, pela melhoria considerável das condições que possibilita aos vila-regenses, pelo estímulo que confere aos produtores e pequenos agricultores, por tudo isto sempre considerámos este investimento como um projeto prioritário. Também para melhorar a mobilidade de todos os vila-regenses, realizámos um conjunto assinalável de empreitadas, várias, que vieram com matar algumas ciências existentes, assim como prover algumas vias de melhores condições de circulação, mas também de segurança para quem nelas circula. Realizámos a obra de alargamento e beneficiação da estrada de ligação entre Palhota e Valdoura, ponto. Repavimentámos a estrada ER-348, entre Palhota, até o limite do Conselho. As estradas de ligação entre Lagoa e Fundeira e Vilar do Ruivo, com ligação ao Monte Novo, Macieira e Vilar, bem como acesso ao Algar. Se repararem, fizemos investimento por todo o Conselho de Vila de Rei. Numa outra vertente, no mês de agosto, iniciámos a ampliação da escola básica e secundária do Centro de Portugal, munindo a nossa escola de novas salas, cobertura de um polio esportivo, infraestruturas exteriores com novos equipamentos, dando melhores condições para os nossos alunos, funcionários e professores. Mais um investimento na educação, em prol dos nossos jovens e do ensino. Sinalem ainda a conclusão do projeto piloto de implementação da tecnologia LED na iluminação pública em todas as povoações da freguesia da fundada, iniciando assim o projeto que temos de eficiência energética para o Conselho. Amigas e amigos Vila de Rei, hoje iremos atribuir os apoios ao nascimento e casamento, com o intuito de agraciar estes jovens pela coragem de continuarem a sua vida com mais responsabilidade. Referir que desde 2005, repito, desde 2005, não havia tantos nascimentos. Esta notícia deixa-me bastante satisfeito. Os nossos jovens, ao terem mais filhos, é porque estão a acreditar na nossa terra, o que nos deixa com muito mais entusiasmo em continuar no modo como estamos a gerir o Conselho. Seguidamente, visto ser um importante dia para todos nós, organizamos um conjunto de iniciativas e atividades recreativas e culturais com vista à celebração desta grande efeméride. Sem dia do Conselho, é com muito gosto e honra que iremos distinguir várias associações do Conselho, sendo estas bastante importantes em diversas áreas como na segurança, na saúde, no desporto, na cultura e a nível musical. Eduardo Cabrita, ministro adjunto da Secretaria de Estado das Autarquias Locais, foi o último a usar a palavra e dirigiu-se aos mais jovens para dizer que vale a pena trabalhar no presente para garantir o futuro. É um motivo para mim de grande honra, de satisfação, estar convosco neste dia em que celebram a autonomia municipal, com os 731 anos de foral, mas mais do que isso celebram o orgulho na vossa identidade, o orgulho na capacidade de, nesta terra, nesta terra que é o centro do centro de Portugal, de afirmar a confiança nas potencialidades da região, a confiança na capacidade de fazer futuro. Esta assistência particularmente difícil, mais estes 25 espectadores exigentes e especiais para os quais todos pensamos, bem mais difíceis de me dirigir do que aqueles que encontrei há uns dias da abertura do ano letivo, estou certo que são estes 25 espectadores muito especiais que aqui temos, a razão de ser aqui do trabalho que todos, a nível nacional, regional ou local, desenvolvemos. Não sei se terá sido por ter um dos membros do Governo que maior número de filhos tem, que terá justificado o convite para estar aqui, mas estou certo que esta presença me permitirá aqui afirmar aquilo que é a vossa convicção nas potencialidades de Vila de Rei. E queria aqui transmitir-lhes, sobretudo em torno das preocupações expressas, quer pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, quer pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, aquilo que são, permitam-me três ou quatro mensagens de confiança no futuro e de confiança no papel que a região, que esta autarquia em particular tem. Primeiro, uma confiança profunda na capacidade de realização a nível local. É uma prioridade da ação do Governo, uma estratégia sustentada de descentralização. Temos décadas de reservas, décadas de desconfiança, por razões várias, sob a capacidade de, a nível local, de, a nível regional, se decidir melhor aquilo que é a utilização de recursos. A definição de prioridades. Estou certo, é esse o nosso caminho. É, aliás, nessa via que esta semana iniciaremos uma fase decisiva de trabalho com a Associação Nacional de Municípios, que, nas áreas da educação, nas áreas da saúde, nas áreas do apoio da ação social, da gestão ambiental, da utilização da floresta e do potencial agrícola, que a dimensão local e uma intervenção acrescida das autarquias locais é aqui fundamental. O papel que as autarquias já têm hoje relativamente ao ensino básico deve ser alargado. Esta capacidade, a nível local, interligar instituições desportivas, culturais, o papel das escolas, esta utilização integrada da capacidade local só pode ser dinamizada pelas autarquias, com uma maior vantagem para todos. Esse será o tema do Conselho de Coordenação Territorial, com a presidência do Primeiro-Ministro, que se realizará na sexta-feira, na sequência de reuniões sectoriais, tema a tema, que faremos ao longo de toda esta semana com a Associação Nacional de Municípios. Segundo a referência que ouvi, com justa preocupação e motivação de parte dos autarquias que me antecederam, tem a ver com o papel específico do interior. Eu acho que aqui temos de ter uma intervenção a dois níveis. Primeiro, ultrapassar a dimensão fatalista, a dimensão assistencialista quando olhamos para o interior. Nós temos de olhar para as regiões do interior como zonas de oportunidade, como aquelas zonas que mais perto estão do mercado ibérico, do mercado espanhol, que no distrito de Castelo Branco coloca milhares de potenciais consumidores e de parceiros de negócios a menos de 100 km da fronteira. Nós temos de olhar para as regiões do interior como aquelas mais aptas a receber atividades económicas que estão claramente ficacionadas para a exportação e que permitem uma maior ligação a partir daqui aos mercados europeus. É nessa forma que temos de olhar para o interior. E por isso também, nessa área, até ao final deste mês, será publicitado o trabalho que a Unidade de Missão para o Interior veio a realizar durante os últimos seis meses e que tem, área a área, medidas concretas que promovem o potencial das regiões do interior e que serão desenvolvidas pelo Governo em estreita articulação com os parceiros locais ao longo de toda a legislatura até 2019. Mas nesta matéria diriam e pensamos já que provavelmente já todos lemos imensos relatórios. Muitos dos que aqui estão até já participaram na redação de alguns que fizeram bons diagnósticos e fizeram boas propostas. É preciso concretizar. E nessa matéria esse é o nosso compromisso. Aliás, estamos a demonstrá-lo. Na semana passada, só para não ir a referências mais distantes, foram tomadas pelo menos três decisões estratégicas essenciais para o interior. A reabertura dos cerca de 40 tribunais, a meio esmagadora a maioria deles no interior, que haviam sido ou fechados ou reduzidos à dimensão de secções de proximidade. prevê-se, aliás, que se possam realizar, numa dimensão de proximidade, julgamentos em todos os municípios, mesmo naqueles onde não existe tribunal instalado. Nessa dimensão de proximidade com a realização da justiça. Segundo a decisão, a decisão de abrir em quatro regiões do interior um regime específico de gás óleo profissional ao valor fiscal que existe em Espanha, como instrumento de competitividade focado nesta primeira fase fundamentalmente nas regiões do interior. E, terceira decisão da semana passada, um programa específico, ousado, exigente de apoio à fixação de médicos do interior.